O meu rio piranhas O meu rio piranhas Me satisfaz falar do potencial Desse rio especial que não esqueço jamais O meu rio piranhas Tá se acabando Ele tá secando quase não tem água mais O meu coração só acredita quem viu A beleza desse rio há 20 anos atrás O meu rio piranhas Tá se acabando Ele tá secando quase não tem água mais O meu coração só acredita quem viu Com a beleza desse rio há vinte anos atrás Ô, musicão! Essa é do meu patrão, o Rio do Ivo e Silva O meu rio Pirulinhas tá se acabando Ele tá secando, quase não tem água mais Mas no meu coração só acredita quem viu A beleza desse rio há vinte anos atrás Quando ele tava cheio, era só alegria Cobrada na dureza, dava orgulho que se via Água transparente e fria, nunca vi outro igual Lembro quase todo dia do nosso cartão postal Quer saber o culpado, digo em alta voz Pais, filhos e netos também dos nossos avós Não tem outro motivo pra ele tá nesse estado Se ele tá mal cuidado, é pro pé de todos nós Me sinto mal, no peito o coração chora Ao ver ele indo embora de maneira tão veloz O meu rio Piranhas tá se acabando Ele tá secando, quase não tem água mais Mas no meu coração só acredita quem viu A beleza desse rio há vinte anos atrás O meu rio Piranhas tá se acabando Ele tá secando, quase não tem água mais Mas no meu coração só acredita quem viu A beleza desse rio há vinte anos atrás Mais uma composição top de luxo Valeu meu filho, tamo junto!